Bom gente, nosso papo hoje é sobre o ozônio e o buraco nessa famigerada camada de ozônio, né? O que é o ozônio? Como é que o ozônio ajuda a gente? E o que é que aconteceu com essa camada de ozônio que a gente ouve tanto falar em buraco? Aproveita se tu não tá inscrito, se inscreve aí e bota o sininho pra ativar as notificações pra você ser avisado sempre que vier um novo vídeo. Vamos nessa! Bom, quando a gente pensa em ozônio, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é quem é o elemento químico que forma o ozônio? Eu vou botar aqui nossa lousa, nossa velha conhecida, onde nós vamos ter que o elemento químico do qual é formado o ozônio é o oxigênio. A gente sabe que o elemento oxigênio forma duas substâncias simples diferentes. O gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Gente, esse fenômeno é conhecido como alotropia. O que é alotropia? É a capacidade que certos elementos têm de formar substâncias simples totalmente diferentes. Vejam que o oxigênio, o gás oxigênio, ele é formado só de oxigênio, mas ele tem propriedades totalmente diferentes do gás ozônio, que também é formado só de oxigênio. O2 e O3, qual é a diferença? É o número de átomos. Galera, não esqueça esses conceitos básicos. O número de átomos que a gente tem em uma molécula se chama atomicidade. Então a diferença entre o oxigênio e o ozônio é a atomicidade, é o número de átomos que eu tenho dentro da molécula 2 e 3. Vamos pegar o ozônio e vamos analisar um pouquinho a estrutura desse cara. Vamos ver como é, qual é a geometria, como é que ele se comporta, vamos ver qual é o tipo de ligação que ele faz, vamos ver como isso é interessante. Bom, vou afastar um pouquinho essa primeira parte e vamos lá. Vocês vão pegar oxigênio. A gente sabe que ele é da família 6A, hoje família 16, então ele tem 6 elétrons. Eu vou pegar outro oxigênio. Família 6A tem 6 elétrons, está aqui o outro oxigênio. E eu vou pegar outro oxigênio bem aqui. Gente, se o elemento tem 6 elétrons, ele precisa fazer duas ligações. E eu vou fazer as ligações, está aqui, fiz a primeira e fiz a segunda ligação. Poxa, esse oxigênio aqui está estável, esse aqui também, cada um já fez duas ligações. Mas esse rapaz aqui da ponta, vocês estão vendo que ele está precisando de dois elétrons. Como os outros já estão estáveis e tem um precisando de dois elétrons, ele vai receber a famosa ligação dativa, a ligação coordenada. Quando apenas um dos átomos entra com um par de elétrons, a ligação normal é um elétron de cada. A dativa, os dois, vem do mesmo elemento. Então vocês estão vendo que os dois elétrons vão vir desse oxigênio do centro. Vai acontecer isso. Isso é uma dativa. Então como é que eu represento de forma organizada? Ficaria oxigênio, aí um par de elétrons aqui em cima, uma dupla aqui, oxigênio, uma simples aqui, oxigênio. Mas Michel, não é uma dativa? Eu digo sim, é uma dativa, mas se representa como um traço, porque também são dois elétrons. Só que os dois elétrons vêm de apenas um dos átomos. Então essa é a diferença entre a dativa e a ligação normal. Na normal, um de cada, na dativa, os dois do mesmo. Beleza. Observem que ao redor desse oxigênio central eu tenho três polos de repulsão. O que são polos de repulsão? São pares de elétrons que se repelem. Se eu tenho três, eles vão se repelir, né? E eu vou passar a ter a seguinte estrutura. O ozônio, ele tem essa geometria aqui, ó. Essa geometria. Então vejam que o ozônio, ele apresenta uma geometria angular. Beleza. Então tá aí a geometria do ozônio, estão aí as ligações. E aí como é que é formada essa ligação do ozônio. Percebam também uma coisa bacana, ó. Não custa nada lembrar, cada informação a mais vale a pena. Aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma simples. Uma dupla e uma simples. Poxa, se eu tenho uma dupla e uma simples, o que é que nós vamos nos ligar aí? Essa dupla podia estar aqui, à direita. Então eu tenho outra forma de escrever o ozônio. Eu podia escrever o ozônio assim, ó. Então, aqui, a dupla do lado de cá e a simples do lado de cá. Então se eu tenho duas formas para a mesma estrutura, eu tenho duas formas de ressonância. Então tem ressonância, a dupla pode estar num canto ou no outro. Então eu tenho o velho e bom fenômeno da ressonância. Não nos custa nada lembrar isso aqui. Então ressonância. Bom, qual é o objetivo do nosso estudo? Duas coisas o ozônio tem de muito importantes. Então vamos abrir aqui uma página nova e vamos ver o seguinte. Quais são as duas coisas muito importantes? Ele filtra os raios ultravioleta do Sol. Gente, só passa 5% do que vem do Sol. Vejam como é pouco. Ele filtra 95%. Então é impressionante como ele é eficiente na filtragem da radiação ultravioleta. Então ele filtra 95% e só passa 5%. Então isso aí se passasse mais ia gerar queimadura, ia gerar câncer, ia gerar mais catarata. Então ele é responsável por filtrar esses raios ultravioleta. Beleza. Outra coisa interessante, eu vou desenhar aqui para vocês lembrarem bem isso aí. Imaginem que eu tenho a Terra, que eu tenho aqui a camada de ozônio e que eu tenho aqui o Sol. Vejam que desenho bonito, simpático. Aí o que é que o Sol ele emite? Radiação ultravioleta. Então o ozônio vai lá e ele filtra. Ele só deixa passar 5%. Ele impede que 95% da radiação penetre na Terra. Gente, bem bacana essa ideia. Então isso é a primeira coisa que o ozônio faz. Outra coisa é que o ozônio é um agente oxidante poderoso. Então ele também pode ser usado como bactericida, por exemplo, no tratamento da água. Então são duas utilidades que tem que estar na tua cabeça. Filtra os raios ultravioleta e pode ser usado como bactericida. Hoje a gente vai dar mais foco nesse processo aqui de filtração dos raios ultravioleta, até por causa do buraco na camada de ozônio. Eu acho que agora para a gente entrar no buraco da camada de ozônio, eu vou de novo pegar nossa lousa aqui. Vocês devem ter ouvido falar que o grande vilão, a substância que gerou todo esse problema é um negócio chamado CFC. Poxa, mas foi só ele? Não, tem outra substância que também destrói o ozônio. Alguns óxidos de nitrogênio e etc. Mas o vilão foi o CFC. Gente, o que é CFC? CFC, cloro, flúor, carbono. Existem vários CFCs, mas o que a gente vai estudar aqui é esse. Dois cloro, dois flúor e um carbono. É o velho e bom. De cloro, de flúor, metano. Então, de cloro, de flúor, metano. Aí você vai, poxa, Michel, onde é que esse gás era usado e por que ele é tão importante? O legal desse gás é que ele era barato, era um gás produzido em grande quantidade porque tinha propriedades interessantíssimas, tipo, ele era inerte, ele era inodoro. Então, ele não gerava grandes problemas a ninguém. Então, quando eu queria um gás comprimido, a turma usava o CFC, porque o CFC tinha propriedades bem legais. Aliás, até a falta delas, né? Ele não reagia com nada, ele era inerte, ele era uma substância que não tinha cheiro, é uma substância que não era cara, então ele foi considerado uma revolução em termos de gases. Ele não era inflamável, tudo de bom ele tinha, aspas, até descobrirem que em elevada, lá em cima, lá na estratosfera, lá em cima, ele reagia. E quando ele reage, aconteceu um fenômeno extremamente ruim. Quando esse cara entrava em contato com radiação ultravioleta, ele sofreu uma cisão homolítica. Cisão homolítica é quando eu pego a ligação e eu quebro no meio. Se eu quebrar a ligação no meio aqui, vai ficar a seguinte estrutura, CF2Cl ponto mais Cl ponto. Percebam que esse ponto representa que eu fiquei com elétron desemparelhado. Então, gente, nós formamos aqui, ó, radicais livres, espécies que apresentam, ó, elétron desemparelhado. Poxa, se eu tenho elétron desemparelhado, lá em cima eu gerei substâncias altamente reativas. Aí o que é que vai acontecer? Esse cloro que foi gerado vai atacar a molécula do ozônio, conforme eu vou colocar aqui nas equações. Observem a situação. O cloro, ele ataca o ozônio, ele transforma-se em ClO e ele libera O2. Michel, eu tenho que saber decorar dessas reações? Tem não. Você tem que ter visto e saber analisar as equações. Esse ClO é muito reativo e continua reagindo com o ozônio e ocorre a produção de Cl mais 2O2. Vejam que eu tenho duas etapas. Destrói o ozônio, depois destrói de novo. Poxa, se vocês somarem para que nós tenhamos a equação global, vocês percebem que o ClO vai embora. Vocês percebem que o cloro, ele vai embora. Então, o que sobra para a gente é 2O3 dando 3O2. Vejam que o ozônio foi destruído, ele foi transformado em oxigênio. E com isso, a gente começa a diminuir nossa capacidade de filtrar a radiação ultravioleta. Duas coisas nessa equação, eu quero que vocês reparem. O cloro, ele entra, depois ele sai. Ele entra aqui e ele sai aqui. Quer dizer o que? Ele foi usado, mas ele não foi consumido. Se ele foi usado, mas não foi consumido, ele entra, depois ele sai. Ele pode ser utilizado novamente. Então, gente, lembrar, pelo amor de Deus, que o cloro, ele está funcionando como catalisador do processo. Então, ele é o catalisador. Ele está propiciando essa reação. Ele está gerando um caminho alternativo, com menor energia de ativação. Mas depois ele é devolvido. Por isso que um CFC que foi lançado muito tempo atrás, ainda pode lá continuar destruindo várias moléculas de ozônio. Ou seja, a cortição, ela continua. Então, aquele CFC lançado na década de 70, década de 80, continua por lá. Até que reaja com outra espécie, com o metano, com alguma outra coisa, e ele seja inativado. Mas durante muito tempo, ele continua lá. Cara, outra coisa legal. E esse CLO? Percebam que o CLO, ele não está no início nem no fim da reação. Ele é produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Substâncias que são produzidas em uma etapa e consumidas na etapa seguinte, elas são chamadas de intermediário. Então, o CLO, ele é um intermediário. Com isso, gente, a gente relembrou o que é o catalisador, o que é o intermediário. E vocês viram por que o CFC, ele destrói a camada de ozônio. Porque ao chegar lá em cima, ele sofre uma cisão homolítica, libera o cloro, o cloro ataca o ozônio. Depois o cloro é devolvido, então pode continuar um ciclo de destruição da camada de ozônio. E isso aí só foi descoberto, efetivamente, em 1989. Então, durante muito tempo foi lançado CFC de forma indiscriminada. Então, ainda tem muito CFC lá em cima, a fim de que a gente tenha uma preocupação sempre grande com isso. Ele era usado antes em ar-condicionado, ele era usado em geladeira, ele era usado em desodorante. Hoje a gente tem substitutos, mas não foi tão fácil substituí-lo, porque realmente ele tinha propriedades ou falta delas muito interessantes. Bom, vamos observar uma questão que caiu no Enem em 2012, para que vocês possam ter certeza de como isso cai na prova e como é abordado a história do buraco na camada de ozônio. Olhem só. O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui, na sua composição, o isobutano, o butano e o propano. Olha que bacana, o propelente, o gás que tem dentro do desodorante agora, é o gás de cozinha. O mesmo que você usa lá para aquecer seus alimentos. Dentre outras substâncias, além dessa informação, o rótulo traz. Não contém, não tem CFC. As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do CFC. Vocês lembram que eu comentei aqui o CF2, radiação, ele libera o cloro, o cloro, ataca o ozônio e forma o oxigênio. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva da Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade dos gases isobutano, butano, propano, nesse aerossol é, com certeza, é não conter o CFC, é substituir o CFC dentro do desodorante. Letra A. Substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio. Beleza. Servindo como gases propelentes, que propelem, que empurram, dentro dos aerossóis. Já temos direto a resposta, mas vamos olhar o que nós podemos aprender com os outros itens. Letra B. Servir como propelente. Verdade. Pois, como são muito reativos, opa, não são tão reativos assim, capturam o freon. Eles não vão capturar o freon. O objetivo desses gases não é atacar o freon, é não atacar o ozônio. Então, eles substituem o freon para que não haja mais ataque ao ozônio. Reagir com A. Pois se decompõe espontaneamente. Bom, não vão reagir com A. Ninguém vai colocar dentro de um desodorante algo que reaja com A. Senão, você não poderia usar, né? Não faz o menor sentido. Letra D. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC. Não é atuação no CFC. Ele simplesmente não ataca o ozônio. E, por último, destruir o CFC. Não faz o menor sentido, né? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, tenham visto como é simples a história do ozônio, mas como tem várias coisas de referência importantes para a gente. Se você achou legal, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos e ajude a gente a crescer. Um abraço grande. Valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho